Boa tarde a todos vocês, acho que é que nem o professor falou, seria decidido nas últimas duas rodadas pelos percalços que aconteceram durante a competição e eu acho que era para nós estar classificado um pouquinho antes mas se aconteceu assim de na última rodada nós brigarmos por uma classificação, ainda bem que depende só de nós o ambiente no vestiário está tranquilo, acho que tem jogadores experientes, a gente tenta passar para os mais novos que não adianta morrer antes da véspera que a gente fala, então o que a gente tem que ter a cabeça é se preparar e trabalhar porque se nós chegarmos bem preparados, trabalhando com tudo aquilo que o professor passou para nós a gente vai ter a capacidade e a tranquilidade de fazer aquilo ali dentro de campo e conseguir o resultado em cima do gama é mais ou menos isso que tu falou, tendo em vista que os times que estão jogando contra nós não tem um meia fixo então se tu botar um volante muito parado ali, que tu não sai, que não tem esse equilíbrio dos dois lados fica o time um pouco penso, então tem que ter esse equilíbrio, as vezes quando está jogado do lado dele ele sai um pouquinho mais e eu fico, quando está do meu lado eu saio e ele fica vai ser, eu acho um pouco diferente contra o gama, que o gama tem um 10 que joga no meio mesmo, normal mas eu acho que o Vila, o de Minas, os últimos jogos agora que os caras não tinham muita responsabilidade eles jogaram dessa forma, sem o 10 todo mundo se movendo e a gente tem que se acertar ali mas eu acho que está bem tranquilo, a gente está se adaptando bem porque hoje os esquemas, já o 4-2-4, então não tem mais o 10, eles se movimentam bastante eu acho que a gente tem que ter essa versatilidade um pouco também, para ajudar a própria equipe no início de competição fica um jogo um pouco mais aberto é claro que o gama vem para cá, eles precisam muito mais do resultado que nós só que é o que a gente falou, antes nos jogos passados a gente jogava, não desesperado, mas de uma forma que a gente precisava do resultado a qualquer custo, então nesse momento a gente pode jogar mais posicionado, ter um controle mais do jogo eu acho que é uma grande oportunidade de a gente, acontecendo da gente passar de ter esse feeling também de jogar fora de casa ou jogar em casa, saber controlar o resultado mas eu acho que o Botafogo tem que ir em busca do seu resultado aqui dentro da nossa casa porque não vale só uma classificação, vale a permanência de um clube, a vida de um clube numa reta final de ano, um Botafogo que três anos que eu estou aqui, que vem tentando fazer as coisas certas então eu acho que nós jogadores sabemos da nossa responsabilidade com a competição e com o clube, com a torcida, que eu acho que não tem clubes no Brasil hoje como o Botafogo que tenta fazer as coisas certas, ser um clube organizado então é muito mais que uma competição assustado um pouco não, porque a gente está vendo as polêmicas que estão acontecendo na Série A eu fico um pouco chateado, não tenho nada contra, mas um pouco chateado porque a gente tem uma competência muito grande aqui em São Paulo de bandeiras que queira ou não queira, acho que a elite do futebol está aqui nessa parte e a gente vai para outros estados, às vezes tu pega bandeira que não bandeirou nenhum do estadual então não que é a maior intenção, mas me sinto um pouco chateado, acho que não precisava ser assim acho que sempre foi de outro estado, é melhor para não haver confusão então a gente não pode dar margem para erros, eu acho que a CBF tinha que ver isso não vamos dar margem para esse erro e vamos botar bandeiras e os juízes de outros lugares para ninguém falar nada, pelo menos é o que eu penso, é nisso eu acho que todos nós, é claro que no fim do jogo, faltando uns 10 minutos para acabar o jogador vai ter um pouco de receio, mas até chegar nos 10, 5 minutos finais acho que não tem nada definido, o jogador, a nossa sobrevivência depende desse jogo então a gente tem que entrar e jogar, fazer o jogo tendo em vista que a gente tem um elecão muito bom, esses dias a gente estava comentando esses dias não, essa semana, que eu saí, entrou o Dudu, saiu o Mirita, entrou o Matheus Mancini saiu o Luiz Gustavo, entrou o Caio, sai lá na frente o Nunes, entrou o Jardel está um time bastante equilibrado, então acho que a gente tem que jogar cada jogo como se fosse uma final porque a Série D não tem, a Série D a partir de todos os jogos que depois que a gente perdeu para o craque aqui foi mata-mata, então a gente não tinha que pensar no segundo jogo, ou no terceiro jogo, ou no mata-mata a gente passando, tem que pensar cada jogo a jogo e deixar na mão do professor que ele sabe o que vai fazer, se acontecer algum lance de cartão, alguma coisa, contusão a gente teve muitas contusões aí, por pancada, foi bastante difícil e a gente sempre sobressaiu por causa do grupo, o grupo está bastante forte e bastante atento nisso aí nós nos cobramos muito, tanto o time de cima como o time de baixo sempre está no mesmo rendimento, porque a gente sabe que vai precisar sempre quando eu estou no meio dos jogadores, fiquei uma parte afastada aí, mas sempre tentei passar para eles que a torcida do Botafogo é muito bonita e incentiva muito e os dois anos que eu joguei aqui, eu acho grande forte na nossa casa foi a nossa torcida e as coisas que a gente fazia dentro de campo e a gente está conseguindo resgatar isso de novo então tento passar para eles que vai estar cheio, espero que, tu falou 5 mil pessoas mas espero que esteja aí umas 15, 20 mil pessoas que a gente consiga corresponder a essa nossa torcida que vem nos apoiando dentro de campo que eu acho que no domingo tudo acontecer bem, que todos saem felizes, vão felizes para casa nós com a classificação e a torcida por ter vindo no seu estádio e ver um grande espetáculo e ter visto o seu time ganhar tem dois jogos que me lembra bem, que me senti bastante comovido pela torcida primeiro Come Fogo, que nós botamos a nossa torcida aqui e mostramos quem manda e segundo contra o Corinthians, que a torcida falou que quem manda no Santa Cruz é Ribeirão Preto e a torcida do Botafogo e naquela época deu mais torcedor do Botafogo e mostrou quem manda em Ribeirão realmente é a torcida do Botafogo, então isso ficou marcado para mim porque mostrou para mim e para quem estava aqui, para a cidade, para o Botafogo que quem manda no Santa Cruz mesmo é o Botafogo, que quando eles se reúnem e se mobilizam para fazer um grande espetáculo e virem empurrar o seu time eles estão sempre aí, então isso ficou marcado para mim e tenho certeza que eles estarão aí no domingo porque não é um jogo comum, é um jogo que vale a vida, a permanência do clube numa competição e a vida de um clube que está fazendo as coisas certas, sobrevivências, vamos falar assim que tudo acontece com os resultados dentro de campo eu acho que em 2007, quando eu fui campeão da Série C nós nos classificamos com uns 45 minutos com um gol do Roma de Apucarana que o zagueiro fez contra e nós nos classificamos em último dos oitos, que naquela época se classificavam, tinha chaves, era mata-mata se classificavam oito e faziam todos contra todos e subiam quatro nós nos classificamos em último, nós e Bahia tendo em vista que nós fomos campeão com três rodadas de antecedência foi uma grande campanha e o Bahia também subiu em segundo colocado então se Deus está deixando nós em segundo é porque é para acontecer eu acho que nós chegamos numa final do campeonato numa última partida, dependendo só de nós isso já é um grande feito importante para nós então o nosso caminho vai ser traçado de acordo com o que a gente está indo com as nossas forças eu acho que pode deixar assim que se o Botafogo tiver que enfrentar qualquer um dentro ou fora de casa, tem que ser grande e em busca do objetivo eu acho que é um grande feito 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 Obrigado.